Nos últimos anos, aumentou o revisionismo e o negacionismo pelo mundo. Neste episódio, vou mostrar a diferença dos dois e os motivos para o surgimento de cada um deles. Começando pelo revisionismo, ele se divide por dois caminhos. Um pelo novo entendimento do fato, o revisionismo historiográfico. O grande exemplo é que você, de 30 anos ou mais, aprendeu sobre a expansão do Império Romano e invasões bárbaras. Sendo que esta segunda parte foi trocada para migrações dos povos germânicos. A mudança tem como objetivo mostrar como cada civilização contribuiu para a construção de um lugar comum e não retratar como aquilo determinado povo tinha direito a entrar em um novo território e o outro não. Isso acontece principalmente devido a novos estudos e também uma nova visão sobre o fato. No Brasil, por exemplo, como já citei aqui em outro episódio, você aprendeu sobre inconfidência mineira, um termo referente ao movimento de pessoas que faltaram com a fidelidade à coroa portuguesa. Afinal, a narrativa do acontecimento se deu em um período em que o Brasil era a colônia de Portugal. Ou seja, um movimento visto, obviamente, como um ataque aos portugueses. Já quando o Brasil vira a república e expulsa a família imperial do país, não faz sentido entendê-los como traidores, passando a divulgar, então, como conjuração mineira, que significa a associação de indivíduos para um fim comum, uma aliança. Com isso, assume como um movimento brasileiro. Outro motivo para o revisionismo historiográfico vem através das lutas sociais, como o feminismo, o movimento LGBT e o movimento negro, que também geram uma nova interpretação devido a um novo entendimento da sociedade. Um caso que ganhou destaque mais recentemente gira em torno de Monteiro Lobato. Suas obras foram escritas entre as décadas de 20 e 40, em um período em que o Brasil tinha políticas claramente racistas e com projetos de embranquecimento da população. Com isso, seus textos passaram sem grandes contestações, ainda mais que boa parte do seu público-alvo era branco. Hoje, embora o país ainda seja imensamente racista, como vocês observam nas manifestações, é inaceitável ler que Tia Anastácia trepou que nenhuma macaca de carvão, entre muitas outras expressões, ou sendo sempre a única representada por sua cor, referida sempre como a negra isso ou a preta aquilo. Já o outro tipo de revisionismo é o revisionismo ideológico, para manipular dados e tentar culpabilizar o inimigo político ou valorizar um período em que um determinado grupo apoia. Vemos o primeiro caso na tentativa de jogar o nazismo para a esquerda, como já falei aqui também em outro episódio. Há o que é consenso no mundo todo e é visto sempre como de extrema direita, mas tentou ser jogado para o outro lado para criminalizar a esquerda. Já o segundo motivo é visto, por exemplo, na defesa da ditadura militar pelo governo atual ou até mesmo na monarquia. Grupos que defendem qualquer um desses dois períodos tentam trazer novas interpretações, desvirtuando fatos aos próprios interesses. Um caso muito comum de ouvir também é de negar a culpa dos portugueses na escravidão, alegando que os próprios africanos já escravizavam, ignorando que os portugueses entravam na África, exploraram e traficaram. Esse revisionismo tem como objetivo diminuir o movimento negro e ignorar a necessidade de reparação histórica no Brasil. E muito disso acontece por uma falha histórica do Brasil que sempre optou por ser uma espécie de conciliador da sua história. Absolutamente ninguém pagou pelos mais de três séculos da escravidão, assim como nenhum militar pagou pelos anos de tortura e repressão do período da ditadura militar, diferente do que aconteceu na Argentina, por exemplo. Isso tudo, sem dúvidas, é muito preocupante, afinal, um determinado grupo no poder pode recontar a história de uma forma errada e que criará um novo entendimento em uma geração de algo que não foi exatamente daquele jeito. Só que o pior mesmo é o negacionismo, que também está em alta. Pessoas duvidando do aquecimento global, da vacina, ou até mesmo afirmando que a Terra é plana. Existe até mesmo quem duvide do que houve o Holocausto na Alemanha. Muito disso aconteceu por causa de produções como guias politicamente incorretos ou alguns artigos que, mesmo sem nenhum estudo ou comprovação, conseguiram grandes compartilhamentos. E isso acontece muito pela necessidade de algumas pessoas se sentirem aceitas em determinados grupos ou atacarem outros, tentando tirar a credibilidade de cientistas, professores e outros estudiosos que podem não estar posicionados no mesmo campo ideológico que esse grupo. Sendo assim, é muito importante ter cuidado e buscar sempre informações que tenham fontes, que tenham fatos comprovados sobre aquilo que foi dito. No canal Outro Lado da História, você encontra todas as fontes no site outroladodahistoria.com Lá, cada texto referente a este vídeo vai ter uma lista de fontes utilizadas para a produção deste episódio. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!